Oi rapaziada! Começou no vlog da Mariana que ela esqueceu, né? Tivemos de novo lá. Estamos agora indo pro carroção, né? Agora eu vou passar pra Mariana. Bate a cabeça! É, ele já vai ficar... Comecei seu vlog. Tamo junto. Oi, gente! Começa lá. Oi, pai! Meu Deus, querida! Gente, ônibus agora. Oi, vlog! Eu tô olhando meu livro. Na porta! Essa boca não beijas tão bem. Esse abraço não foi tão massa. Oi, vlog! Oi, rapaziada! Me dá oi pro vlog. Vou dar uma marradinha na minha blusa. Gente, então. A gente agora, a gente tá no grau, né, Vitor? Exatamente, tá esperando poder descer. Olha isso! Olha! Olha isso! Muito linda, gente. E é isso, gente. Beijo. Valeu, diretamente pro YouTube. O quê? Ué, vai! Oé, 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 oé! São 12 horas a viagem, então a gente precisa almoçar. E aí a gente parou aqui no grau. 11 horas da manhã. São 11 horas da manhã e a gente tá no grau. Almoçando, ó. Porque, como eu falei, é uma viagem longa, a gente precisa comer. É. Paramos pro almoço, como a Nath falou. Aí todo mundo no banheiro Aí todo mundo super Parece no meu vlog Gente, a gente terminou de comer Gravamos altos tiktoks E aí eu vou postar aqui pra vocês Qualidade Então gravamos um vlog pro canal Aí a gente já terminou A gente tá em um lugar meio duvidoso, né? Fica dentro do restaurante Essa coisa, isso é meio... É meio doze, hein? É, meio medinho A gente vai vir atrás, ela não bonitinha, gente Com várias cadeirinhas assim A gente não dá pra relaxar Gente, nós vamos pro ônibus O Luiz encheu meu saco pra ficar do meu lado Trocamos de dupla Luiz tá ali, graças a Deus Porque o Luiz foi jogar Eu sou viciada em jogos E aí estamos jogando Clash Royale Aí a gente veio pra cá Estamos ouvindo música Oi, gente Meu Deus, que humilde Que humilde Gente, vamos fazer outra parada daqui a pouco Caramadas E ainda não chegamos É, vamos lá Meus amigos estão respondendo lá nos stories Tão memo, tão memo Tão memo Não, não fala, Léo Ô Luiz, ô Luiz E a Mariana aqui baixinho Ai, já tô pensando que eu vou ter que tomar banho Léo, 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 Léo Léo, Léo, Léo Léo, Léo, Léo Léo, Léo, Léo Gente, graças a Deus A gente vai sair no mundo agora Olha aqui, Léo Chegamos Chegamos Temos festa hoje, gente Gente, acabamos de chegar Montaram a gente numa arquibancada Vamos esperar o Júlio chegar Oi, gente Estamos na arquibancada Gente, não pode gravar Hoje a gente estamos juntas Olha, né, como é belíssimo Márcia, é uma escada gigante Gente, é enorme É enorme Júlia, tô com saudade de você Gente, que saudade A gente não se odeia Gente, chegamos aqui Meu Deus Já se arrumando pra festa do primeiro dia Todo mundo de vestidinha Mulher se arrumando junto É Olha isso Não, Tia, calma Calma, calma Tinha uma raquiagem, me lembra Olha pra cá Geral de vestido Gente, refeitório agora Olha o prato das tracas Olha o prato de Mariana Olha o meu prato Eu sou sempre saudável Achei engraçado Os meninos perguntaram assim Ah, por que vocês estão de vestido? Se arrumaram pra quem? Pra gente Pra eles é que não foi, né? Gente, bom dia Bom dia, gente A gente tá com a roupa Nossas micro-roupas De acordo com o Supervisional O Supervisional Como é que é, gente? Oi, gente Bom, os olhos Estamos dointes, como Estamos dointes Saudades Vamos tomar cafézinho da manhã E depois eu vou ter que gravar pra vocês Porque a gente vai entrar, tipo, nas atividades Que tem água, lama, essas coisas Então Bora, gente Beijo, é isso Eu vou tentar filmar algumas coisas Mas é difícil que ninguém me abraçou lá Gente, fizemos várias atividades Meu cabelo tá podre, molhado A gente tá no quarto e a gente vai almoçar agora Muito feia Eu tô toda molhada, enfim Ah, e agora é o tempo livre Gente, o tempo livre Estamos no labirinto que tem aqui no Carlação Eu e a Luizinha A gente já achou o meio Agora, como a gente não acha a saída A gente tá indo pro meio de novo Com as outras Com as outras Com as outras Ai, gente, como vou com as outras Helena sempre querendo dormir, gente Olha isso Que nem nem Oi, gente Meu Deus Ai Todo mundo de roupa aqui Todo mundo de roupa aqui Gente, estamos se arrumando agora Todo mundo na base da maquiagem Estamos de calça Ai, Júlia Todo mundo de calça Estamos de calça hoje Olha só Todo mundo correu Todo mundo correu, gente Eu achei muito com vocês O quadro da minha vida De estar carecidinhas Vocês vão marcar muito importante pra mim Olha o meu braço Olha, gente Olha, dá pra ver? Tá começando, hein? A academia Inclusive, estou sentindo falta da academia Nesses dias aqui Ai, eu amo Estamos a torcida da equipe amarela E a equipe virgem Bora lá Estamos agora no lanche da noite Não vou deixar bebendo o leite dela Ai, eu acho que é todo mundo da atividade É todo mundo correu Ai, só Mandaram a gente pra fazer a atividade Manda a ver Ai, tudo mundo Meu blog A voz de Natália 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 Gente, estamos sendo desacabadas A voz já está começando a falhar A gente está perto que a minha Nossa, a gente parece um pimentão Eu Enfim, gente Chegamos de quarto agora Iremos Fazer uma rave, talvez Vai, galera Resenhou? Resenhou? Não, mentira Gente, eu não estou forçando a voz A gente que ela fale A gente que ela só saiu A gente estava no refeitório Eu vou botar porque eu trouxe a parede Eu fico feio com o acidente E aí Eu estava querendo falar com o Lucas E aí Eu gritava, eu não saia minha voz Olha O que é isso aí, gente? E ele não ia escutar Tá feio Eu sou grande A gente vai dar uma canela Meu vlog Eu enchei esse meu bolinho Completamente hoje Oi, vlog Gente Oi, gente Comendo Deixa eu dar a minha voz Eu fiz uma coisa Meu Deus Tá todo mundo vermelhinho aqui E a Mariana está só No nariz Está lanchando Eu comi um bolinho de chocolate E um bolinho, mas não sobra mais nada E uva, gente A Mariana chegou aqui A Mariana chegou aqui e falou assim Gente Sabe o que é muito bom? Um perrequeijão Muito bom, gente Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso, gente? Muito tempo sem celular Começa a surtar, entendeu? É isso, gente Sem mente Metade dos Dos streaks Do vlog da Mariana, gente Não é feito do seu lado Gente, voltamos pro quarto Eu estou Vou mostrar pra vocês Pós-almoço Temos três blusas roubadas Aí agora terminamos de almoçar Vendo aqui escovar o dente E a próxima aventura Eu não tenho ideia do que seja O que vai ser? É, do mapa, gente Tempo livre, gente E aí agora a gente Eu acho que a gente não sabe o que a gente vai fazer A gente está exausta A gente vai saber o que a gente vai fazer É a melhor opção, ó Depois A gente não vai fazer o arborinho A gente não vai fazer o arborinho Mas essa agulha aqui Aqui não Aqui não chega essa produção É isso, um beijo Gente Eu estou toda queimada Se arrumando pra festa Agora de noite Todo mundo aqui, gente Aí hoje a vibe é mais velório Tá quase todo mundo de preto Ó, vou mostrar Olha essa marquinha na câmera Sai, sai Ó Meu look está praticamente todo by Vivi Que, ó, calça dela O top é dela Menos o body que é meu Ah, deu certo Eu estou de Nath Eu estou de menzinha E Nath Tá cara de vida Oi, vlog Oi, vlog Oi, vlog Oi, amor Olha a câmera Olha a câmera Olha a câmera É É Ah, deixa aparecer a câmera O que é isso? Ô, o bolezinho Olha isso, gente Gente, vem cá Gatinhas Gente, refeitória Agora Hoje foi pizza Hoje foi pizza E é isso Olha a câmera É só banho Sério, eu estou sendo muito bonita E as caras Vocês estão contando o vídeo Olha Eu não sei se alguns amantes Eu tenho uma gentileza para vocês Para a gente não bater Na mesa Eu não tenho vida Para deixar você ver Faz graça Olha 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 O Luca Verde A gente é verde É isso aí, verde Tipo de natureza Ai, tipo de natureza Tipo de verde Ai, eu sou duvinha Ai, eu sou vegetariana Ai, eu sou verdiana Oi, vlog Oi, gente Tá na festa Matiu a roupinha Roupinha, roupinha Roupinha Oi, gente Olha que pimentão Oi, gente Bom dia Você que gosta Bom dia Para quem está acabado Ai, meu cabelo, gente Deus me livre Enfim, é todo mundo de mala arrumada Ai, a gente vai tomar café da manhã E é isso A gente volta para o ônibus São 12 horas de viagem até o Niterói A gente está em São Paulo Na verdade No interior do interior Exato O interior do interior do São Paulo Longe de tudo e todos E qualquer internet A internet está bem longe, né, gente A gente se fala Salve, rapaziada Terminando esse início de vlog Siqueira Oi O que você achou desse passeio E tal De chineses A gente teve 30 minutos de balada Maneiro, tchau Gente, é todo mundo aqui embaixo do chalé A gente vai tomar café também agora Peru Oi, peru Mostra aqui, vem cá Mostrei o pinto Léo, vem apresentar o seu pinto Mas não é o seu pinto, Léo É o nosso pinto Opa Pinto do Léo Oi, vlog Agora a gente tá voltando da viagem Agora a gente vai sair de Tatuí Vai ter um herói Nossa O endereço da Mariana Não dá, gente Eu tenho caixa postal Quem quiser me enviar algumas coisinhas Gente, estamos no ônibus E conseguimos a internet, graças a Deus Eu tô desde sexta-feira assim com o Vim Comunicar com o mundo Mas agora tudo certo Eu peguei 4G no ônibus Nath Gente, eu acho que eu falei que a gente tava no ônibus O Vim tá muito emocionado, gente Com os minutinhos de fama dele Gente, a gente veio almoçar agora Aí tem uma parte aqui Os meninos tão brincando Eu tenho ideia Mínima ideia Mínima ideia, velho Mínima ideia Meu Deus A gente tava gravando faca amorosa E aí O Guilherme me mandou uma pergunta bem conveniente Várias E tivemos aqui uma série de vídeos Gente, já chegamos em Niterói Mas eu queria me despedir de vocês aqui com o pinto do Léo Opa Porque eu achei ele muito lindo Tchau É, basta nem botar a mãozinha, né, cara Tchau Tchau